Diego Alemão tá internado em uma clínica de recuperação, ele deixou a delegacia e foi direto pra essa internação, Fabiola? Sim, ó, os advogados do Diego Alemão, que a gente mostrou ontem aqui, aquela confusão toda, divulgaram uma nota falando que ele foi internado por vontade própria, numa clínica de reabilitação. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo e liberado depois de pagar fiança. O comunicado ainda diz, vou dar uma resumida aqui, em um momento de muita dor, comunicamos a todos que Diego Gásquez acaba de ser internado espontaneamente em clínica de reabilitação. Pedimos a compreensão de todos pelo fatídico ocorrido. Aí eles falam, né, que ele vem sofrendo um mal, que é esse negócio do vício, tal, tal, tal. E há alguns meses ele tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas. Com munição que você tem que fazer. Aí foi o momento em que ele ficou bravo com a imprensa, né? A gente percebeu ontem que ele não estava bem, né? Um monte de bobagem que ele falou lá. Ele estava alterado, né? Vamos lá, Fabíola Raiperti.